É o último agente aliado Vem cá, vem cá Minhas belezinhas estão detonadas Ainda resta um agente inimigo vivo Restam 15 segundos Faltam 10 segundos Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Inimigo Faltam 10 segundos 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 Precisa de controle Faltam 10 segundos 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 Vitória aliada, todos os inimigos foram eliminados Faltam 10 segundos Ainda resta um agente inimigo vivo Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida Faltam 11 segundos Faltam 11 segundos Faltam 11 segundos Ainda resta um agente inimigo vivo Ainda resta um agente aliado 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 vivo Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar.